Estamos no exercício 61. Diz assim, o ponto menos 3, 2, pertence à circunferência cuja equação é x mais 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Qual é o valor de r? Temos de ver isto desta forma. Este ponto satisfaz esta equação. Se introduzirmos este ponto na equação, as coordenadas de qualquer ponto da circunferência satisfazem a equação. Então, só temos de substituir o x e o y e ver quanto é r. Vamos a isso. Se substituirmos x por menos 3 dá, vou fazer aqui, vou usar uma cor mais escura, dá menos 3. Substituir x por menos 3, mais 3 ao quadrado, mais y é substituído por 2, 2 mais 1 ao quadrado. Isto é igual a r ao quadrado. Vejamos. Menos 3 mais 3 é 0. 0 ao quadrado é 0. Depois temos 2 mais 1 ao quadrado. Portanto, 3 ao quadrado é igual a r ao quadrado. r ao quadrado é igual a 9. E r é igual a 3. Porque o raio nunca pode ser negativo, certo? Portanto, vemos logo que r é igual a 3. Só tínhamos de substituir x e y pelas coordenadas do ponto dado. As coordenadas de qualquer ponto que pertence à circunferência satisfazem esta equação. Dizem que o ponto pertence à circunferência, por isso só temos de introduzir as suas coordenadas na equação, em substituição de x e y, e determinar o valor de r. Exercício 62. Parece que temos aqui exercícios de trigonometria. Tendo em conta a figura abaixo, e sabendo que seno de x é igual a 5 trezeavos, quanto será cosseno de x e tangente de x? Se não viram os vídeos sobre trigonometria básica, talvez seja melhor fazerem-no. Uma boa mnemónica para memorizar em seno, cosseno e tangente é só cá-toa. Só quer dizer seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa. K quer dizer cosseno é igual à adjacente sobre a hipotenusa. Daqui a pouco já vou explicar o que isto significa. E a tangente, talvez já tenham adivinhado, é igual a oposto sobre a adjacente. O que significa isto? O que quer dizer esta mnemónica? Em primeiro lugar, tentem não esquecer, só cá-toa. Depois, decompomos os acrónimos. Isto quer dizer que, se, por exemplo, quisesse saber o seno deste ângulo, o lado oposto deste ângulo sobre a hipotenusa é igual ao seno do ângulo. Sabemos que o seno... Bom, vamos considerar este o lado oposto. Esta é a hipotenusa. E este é o lado adjacente. É adjacente ao ângulo. Este é o lado oposto, a hipotenusa e o lado adjacente. O seno de x é igual a, recorrendo à mnemónica, só cá-toa, sabemos que é igual a oposto sobre a hipotenusa. E sabemos que isto é igual a 5 sobre 13. 5 sobre 13. Portanto, oposto sobre a hipotenusa é igual a 5 sobre 13. Isto é apenas a razão entre ambos. Portanto, não sabemos... Isto pode ser 10 e isto 26, ou isto pode ser 1 e isto 13 sobre 5. Não sabemos. Mas, na verdade, não interessa. E isso é que é agir na trigonometria. O que interessa são as razões. Assomamos que isto é 5, que o oposto é igual a 5, e que a hipotenusa é igual a 13. Vou escolher outra cor. Esta é um bocado enjoativa. Se o oposto é 5 e a hipotenusa é 13, qual será o valor do adjacente? Podemos recorrer ao teorema de Pitágoras. Podemos dizer que o adjacente ao quadrado é igual a a ao quadrado mais o oposto ao quadrado, mais 5 ao quadrado, mais 25, é igual a 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, acho eu. Se subtrairmos 25 a ambos os lados da equação, dá a ao quadrado é igual a 144. Logo, a é igual a 12. A é igual a 12. Não sabemos se a, de facto, é igual a 12, mas sabemos que a razão do oposto para o adjacente é 5 para 12. Isto porque assumimos que o oposto é 5. Bom, mas a pergunta é, qual é o cosseno de x? E qual é a tangente de x? Só cá à toa. O cosseno, vou escrever aqui, o cosseno de x é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. O adjacente é 12, a hipotenusa é 13, é igual a 12 sobre 13. É esse o cosseno de x. E a tangente de x é igual a oposto sobre adjacente. Toa, oposto sobre adjacente. Oposto é 5, adjacente é 12. É igual a 5 sobre 12. Vejamos a que opção é que este resultado corresponde. A opção A. O cosseno de x é 12 sobre 13. A tangente de x é 5 sobre 12. Próximo exercício. Querem que trabalhemos mais trigonometria e geometria, o que é bom? É um bom aquecimento para a trigonometria. Na figura abaixo, seno de A é igual a 0,7. Chamemos este ângulo, ângulo A. O seno disto é 0,7. A pergunta que nos fazem é, qual é o comprimento de AC? O que temos de determinar é isto. Chamemos-lhe x. Vamos lá ver. Só cá toa. Só. Só diz-nos que o seno de um ângulo, chamemos-lhe θ, é igual a oposto sobre a hipotenusa. Portanto, seno de A, neste exemplo, seno de A, o seno deste ângulo, seno de A é igual ao oposto, 21, sobre a hipotenusa, sobre x. E dizem-nos que o seno de A é 0,7. Portanto, isto é igual a 0,7. Agora, é só resolvermos esta equação e já está. Vejamos. Se multiplicarmos os dois lados por x, x dá 21 é igual a 0,7x. Depois, dividimos ambos os lados por 0,7 e dá 21 sobre 0,7 é igual a x. 21 a dividir por 7 é 3. Portanto, 21 a dividir por 0,7 é 30. Então, x é igual a 30. Esse é o comprimento de AC. É a opção C. Próximo exercício. 64. Aproximadamente quantos metros tem de altura oposta elétrico? Podemos usar trigonometria. Vamos lá ver. Se soubermos este ângulo, e dão-nos todas as razões trigonométricas desse ângulo, queremos determinar a altura aqui designada por H. Portanto, se recorrer a SOC à TOA, o que queremos determinar? Dão-nos o adjacente, certo? Este lado é adjacente ao ângulo. Fica mesmo ao lado. Este é o lado adjacente. A altura, que é o que queremos determinar, é o lado oposto. É o oposto. Haverá alguma função trigonométrica que envolva o oposto e o adjacente? A tangente, certo? TOA. Tangente. De qualquer ângulo, é igual ao oposto sobre o adjacente. Neste caso, tangente de 40 graus é igual ao oposto, que é H, o que queremos determinar, sobre o adjacente, que é 20 metros. A tangente de 40 graus não é algo que muita gente saiba de cor, mas não tem mal, porque nos dão esse valor. A tangente de 40 graus é 0,84. Isto é 0,84. 0,84 é igual a H sobre 20. Podemos multiplicar ambos os lados por 20 e dá H... Não sei se conseguem ler isto. Vou usar uma cor mais viva. H é igual a 20 vezes 0,84. E isto é igual a... Vejamos... 20 vezes... Melhor, 2 vezes dá 16,8. 2 vezes 0,84 é 1,68. Depois... Exato. Se multiplicarmos por 10, dá 16,8. É a opção C. Exercício 65. O triângulo retângulo ABC está representado abaixo. ABC. Qual é a equação que dá o valor correto para BC? É isto que querem que determinemos. BC é isto. Muito bem. Vamos lá ver. Vou escrever. Só cá à toa. Recorro muitas vezes a isto. Só cá à toa. Dizem-nos que o seno de 32 graus é igual a BC sobre 8,2. É verdade? O seno é oposto sobre a hipotenusa. Não há dúvida de que BC é o oposto. 8,2. Não é a hipotenusa. 10,6 é que é. Este é o adjacente. Portanto, isto está errado. Este é o oposto e este o adjacente. Por isso, isto é a tangente. A tangente de 32 é que é BC sobre 8,2. Este é o lado adjacente. Adjacente ao ângulo de 32 graus. Este é o lado oposto e esta é a hipotenusa. Portanto, esta opção não está certa. Opção B. Cosseno de 32. Cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de 32 deveria ser adjacente 8,2 sobre 10,6. Devia estar aqui 8,2. Portanto, também não está certo. Próxima opção. Tangente de 58 graus. De onde apareceu este 58? Se este ângulo é de 32 graus e este é de 90, este será igual a 180 menos 32. Menos 90. Porque a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Portanto, este ângulo é de 58 graus. 58 graus. Se usarmos este ângulo, vamos ter de procurar novos lados opostos e adjacentes. Da perspectiva deste ângulo, a tangente... Vejamos. Tangente é oposto sobre adjacente. Agora, ao lado oposto, se escrevermos tangente de 58, é igual a... Ao lado oposto, 8,2 sobre o lado adjacente, BC. Este lado é adjacente a este ângulo. Era oposto em relação a este, mas é adjacente a este. É isso que temos aqui. A opção C está certa. E já está. Vemo-nos no próximo vídeo. Quero dizer, ainda não acabou. Este vídeo é que sim. Até breve.